Olá, meu nome é Gisele e hoje eu trouxe a abertura de caixa, duas caixas do ciclo 11. Eu já fiz o meu primeiro pedido do ciclo 11, que eu fiz um pedido estratégico. Eu pedi um produto que se eu pedisse na segunda semana do 10, eu teria mais 2% de desconto. Gente, 2% de desconto parece pouco, mas juntando com o desconto da Natura, eu tinha uma lucratividade muito maior fazendo o pedido dele antecipado. Então, eu resolvi fazer uma estratégia de fazer dois pedidos no ciclo 11. Então, vamos lá. Aqui eu comprei, comprei não, eu ganhei um tâmara de brinde, eu verifiquei que é um brinde da Natura, por conta do pedido. O refil do tâmara também é brinde, eu nem compro refil. E aqui, isso aqui é pedido. Esse é um pedido de uma cliente, ela pediu uma escada que estava na promoção. Então, aqui foi a minha estratégia. A minha estratégia foi em cima desse desodorante aqui, que é o trio. Que eu comprando os três, eu tinha mais desconto. Gente, a gente tem que fazer a seguinte conta, da nossa lucratividade. No combo antecipado, saía 17, 19 cada pra mim. Eu fiz essa compra quando eu era ouro. Sim, gente, eu caí de nível, eu não comprei pedidos estratégicos no último evento de mães. E aí, eu resolvi fazer o seguinte. Eu fiz um pedido muito pequeno no 10, porque eu já foquei pra voltar a ser ouro. Eu quero voltar a ser ouro, e pra isso eu preciso fazer uma estratégia. E a minha estratégia vai ser exatamente... Na verdade, são quatro. Espera aí que eu vou pegar a revista pra mostrar certinho pra vocês. Aqui, ó, 89,90. Aqui, o desodorante normal é uns 44 reais. Esses dois são mais caros. Na verdade, esse trio é mais caro. Esse sempre vem mais caro na revista. Mas não vamos focar nisso. Vamos focar que um desodorante normal é 44 reais. No kit, ele sai quase 30. Eu paguei 17. Então, se eu fizer por esse valor, que ainda é mais barato do que o desodorante, eu tô ganhando 13, 14 reais no desodorante. Então, isso foi uma estratégia minha pra poder lucrar mais. A gente tem que fazer estratégia pra poder lucrar mais, gente. Senão, a gente só vai ficar comprando, 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 e não vai ficar lucrando. Ó, eu quero fazer uns kits assim. Esse é um kit feminino. Mas eu quero colocar o desodorante separado, um sabonete masculino, e eu tô comprando material pro dia dos pais. O meu foco é voltar a ser ouro. Eu fiz um pedido de mais de 200 pontos, e tá faltando 600 pra eu me manter prata, e rumo ao ouro, que é 2.200 pontos. Então, são esse, esse e o K. Eu comprei o combo. Tinha que comprar 4 pra poder ter o desconto. Dá uma olhada pra ver quais são os descontos. Tá aqui o essencial. Quais os descontos que você vai obter. E eu verifiquei hoje de manhã, minha caixa chegou ontem, que a prata pode estar comprando mais barato também, mas menos unidades vai cair o desconto. E aqui eu comprei o kit do essencial, que vem esses três itens. O essencial, o shampoo e o del corporal. Eu quero fazer um kit separado, tá? Eu vou manter essa promoção só por... Veio dois do Elia, o lançamento e o essencial. Eu vou mandar a promoção só porque pode ser que alguém compre, né? E aí eu não preciso pedir mais, porque eu quero investir em outros. Isso aqui é um pedido de uma cliente, que ela comprou o combo, ó. Shampoo e condicionador de crescimento. Eu tinha uma amostra, usei ontem. Gente, eu gostei bastante, principalmente porque ele não tem um cheiro tão forte. Tem um lúmina de cabelo cacheado, que ele tem um cheiro bem mais forte. Esse aqui eu achei um cheiro mais suave e ele é anti-queda. Veio um desodorante do caiaque extremo, que é brinde. Então, eu ganhei um, dois, três brindes. E esta semana, se eu fizer pedido, eu ainda continuo nos sarrafos. Não chama nem mais sarrafo. Eles inventaram outro nome, mas é o mesmo esquema de sarrafo. Conforme a quantidade de pontuação, você... Esse aqui eu também ganhei, 80 pontos em presentes. Meu foco foi presentes. E aqui são as caixas dos kits, que eu vou abrir. Vou fazer um vídeo explicativo. Ah, vem mais amostras. Gente, esse produto, eu fui no evento. Esse aqui é o hidratante, que vai ter lançamento. Já se inscreve no canal, que eu vou comprar o sabonete, assim que sair esta revista, com este lançamento, para mostrar para vocês. Tem um trevinho aí no cantinho? Acho que é nesse cantinho aqui. Clica para se inscrever, porque eu vou trazer. Eu amei esse hidratante, gente. Ele é um hidratante chá de camomila e lavanda. Ele é calmante e relaxante. Esse aqui é do pote grande, que vai ter um pote redondo, mais caro. E esse aqui vai ser o tradicional, que vai vir até promocionado com refil. Gente, o cheiro dele é maravilhoso. É bom ir no evento por conta disso. Você já vai se planejando. E ganhei mais amostras. Deixa eu abrir mais a outra caixa. O meu foco foi... Depois eu vou deixar tudo alinhado para vocês verem. E eu vou falar o quanto que eu ganhei de brinde. O valor. Gente, tem que focar nos brindes. Para poder ter uma lucratividade maior. Ah, aqui foi o kit do caiaque. Eu também comprando o kit. O valor, eu vou colocar para vocês, o valor estimado de venda. Foi maior que o valor estimado de compra. Isso é muito importante vocês terem noção. Porque comprando assim, mesmo depois você tendo que vender na promoção, você tem uma lucratividade maior. Gente, no mínimo 30%. Não vamos trabalhar com menos que isso. Eu comprei o kit do caiaque extremo. Vinha três do caiaque extremo. E aí vem o gel, o sabonete para cada kit. Isso aqui eu vou vender tudo separado. Dificilmente eu vou vender assim. É por isso que eu fiz em quatro vezes. Ó, o gel. Ah, comprei um kit do biografia. Olha que lindo esse kit do biografia com miniatura. Tem um rios dele mostrando o vidro, tá? Desculpe, um shorts, que aqui no YouTube é shorts, né? Mostrando como é o vidro. Vou abrir e mostrar a embalagem fechada e a embalagem aberta. Gente, importante. Tem uma playlist de mais de 60 shorts aqui no canal, tá? Para vocês verem alguns produtos abertos. Porque às vezes eu não coloco tudo no vídeo, senão fica um vídeo muito comprido. Os vídeos, né? Comprei este kit aqui e já tem o short mostrando ele lindo. O vidro dele é lindo. E vem junto com um gel. E eu tenho um desodorante. Aí eu vou fazer três kits. Eu já tenho um desodorante desse produto aqui. Um desodorante que por sinal eu ganhei. Olha só que lindo. Aí eu vou colocar aqui, ó. Provavelmente eu vou colocar este aqui com este aqui. E este aqui com este aqui. Ou eu vendo separado. Eu só comprei este kit porque eu tinha um desodorante. Porque ele nunca vem à mostra. E é importante a pessoa conhecer o perfume. E aqui kits do caiaque. Eu comprei... Eram três kits do caiaque tradicional e três kits do extremo. E eu ganhava um desconto maior. Vem as caixas. Ainda bem que vem as caixas, gente. Eu fiquei com muito medo de eu estar comprando o combo. Porque na foto não eram as caixas novas da Natura. E a caixa nova eu até cheguei a comprar para poder fazer um vídeo para vocês verem como é que é. Ó, o sabonete do Biografia. E o sabonete do caiaque. E está vindo a revista. Mais uma que eu pedi. Sempre peço revista, gente. Porque a amostra... Todas as amostras que a Natura me mandou aqui... Eu não pedi. Eu não peço amostra. Eu peço revista. Porque quanto mais revista eu tiver, mais eu consigo... Pedidos. A gente consegue mais pedidos. E a amostra é muito mais barata que revista. Se eu precisar comprar a amostra, eu compro para dar. Não tem problema nenhum. Tenho até caixinha de amostra. E a amostra, gente, é para a gente dar para cliente. Não é para ficar usando, não. A gente compra o produto para a gente ter aqui. E a nossa amostra são produtos abertos. Eu, por exemplo, tenho um caiaque aberto. Porque é importante a consultora... A cliente ter um... Ó, eu tenho esse caiaquezinho aberto. Então, eu já deixo na frente dos kits e espiro para a cliente. Essa aqui é a revista nova. Esse aqui vai ser o lançamento. Gente, maravilhoso. E essa eu pedi uma revista a mais. Eu já tenho ela. Mas para poder estar passando para alguém. É porque muita gente detesta a revista digital. Mais sacola. Vou empilhar agora e mostrar para vocês o meu pedido. Está aqui meu pedido. Deixa eu mostrar só um pedacinho do meu boleto para não vazar o meu endereço. Está aqui, gente. A última parcela... Vou pagar dia 13. São quatro parcelas de R$283,00. Lembrando daquela taxa da Natura. Na hora que eu fechei era R$281,00. Eu estou pagando R$1,94 por parcela. Quatro vezes de R$283,92. O pedido deu R$1.127,91 no site. E a lucratividade de eu ter comprado antecipado. De eu ter ganhado os brindes e vender os brindes. Essa lucratividade, ela entra nesse combo inteiro aqui, tá? Então, vamos lá. Isso aqui eu ganhei de brinde. Isso eu ganhei de brinde. Isso eu ganhei de brinde. Essas duas amostras ali, eu ganhei porque eu comprei kit. Comprou os kits, você ganha amostras. E essas aqui eu ganhei porque é lançamento. O Ilia e esse hidratante. Pedido mesmo, eu só tenho... Olha só, gente. Ah, meu pai, tem que vender, né? Como diz uma antiga gerente da Natura. Quando a gente tem produto, a gente corre atrás pra vender. Pra poder pagar o boleto. E a gente tem que pensar na lucratividade. Foi de dois mil e trinta e sete. Dois mil reais, trinta e sete e vinte e nove. De lucratividade quando eu for vender esses produtos. Então, a lucratividade maior tá nos meus kits e combos. Eu só comprei um do Biografia, um do Humor pra ter um kit diferente. E eu foquei mesmo pra mim poder voltar a ser ouro nos kits do Desodorante. Que eu vou fazer. E já guardei a caixinha ali, gente. Porque eu já tô fazendo as caixinhas pro Natal. Gente, a gente tem que pensar muito antecipado. Eu quero muito voltar a ser ouro. Tá aqui, ó. Eu vou fazendo essas caixinhas aqui pra colocar os sabonetes individuais. E essa semana que vem já vai sair mais vídeos. É da minha estratégia pra poder tá vendendo mais. Vou voltar a ser ouro. E já estou me planejando para o Natal. Porque eu já reparei que eu vendo mais se eu faço um bom planejamento. O Natal a gente não pode deixar pra comprar coisas no Natal. Principalmente embalagens. E nem montar essas embalagenzinhas. As embalagenzinhas eu já tô montando tudo. Tem vídeo no canal, tá? É na playlist de passo a passo. E as ideias, tem nos shorts. O canal tá recheado de ideias, tá? Já se inscreve. Deixa um like que ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado. E bora lá, gente. Vamos lucrar. Vamos fazer estratégia. Pra gente poder ganhar mais dinheiro. Porque não dá pra só contar com os 30%. Porque tem gente vendendo produto muito barato. E a gente tem que pensar na nossa lucratividade. Não perder no mínimo nem os 30%, tá? Aqui no canal tem bastante estratégia. Eu vou fazer mais vídeos de estratégias de kits. Até o próximo vídeo. Tchau.